O Ban Dias Leu bem o lance e interceptou Vai atirar para a beleza Weigl põe o selo e manda para a China Manda um chutão lá para a frente Anulou o perigo de primeira Bola passada muito para a frente Joga para o flanco Pica a bola para trás da linha defensiva A defesa esteve bem neste lance Tentou surpreender da linha mas faltou direção no remate E não há maneira de alterar o marcador Acho que vamos para o intervalo com tudo igual Sai renta a relva Excelente o movimento mas falha o golo É um bom trabalho pela faixa Bola junto ao pé, forte no drible e encontrar um defesa desamparado O cruzamento foi muito perigoso e é um forte aviso para as defesas É preciso reforçar a cobertura naquela faixa Tira o cruzamento para a área A oportunidade para marcar Golo! É do Benfica E está inaugurado o marcador Eita 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 Soa o apito e acaba a primeira parte A equipa está bem no jogo Faz bem as desmarcações Boas diagonais Bons passes Mas tem que manter esta mesma forma de jogar na segunda parte E ainda faltam 45 minutos O resultado está em 1 a 0 Mas esperemos algo mais da segunda metade Temos um novo jogador pronto para entrar em campo O treinador vai mexer na equipa Vai perder mais tempo e vai lançar um novo jogador na partida Fimaldo é uma bola muito boa Mete um passo longo para o espaço Passa muito perigoso Falta muito pouco tempo para faturar mais esta vitória Tenta o remato de primeira Este remato foi um brinde para a defesa É um remato de cabeça Um bom remato mas não sortiu efeito Faltou um pouco mais de precisão neste lance Tinha tudo para ser golo Mas o remato não foi perfeito Esta foi uma vitória de toda a linha defensiva da equipa Que manteve a concentração durante os 90 minutos A equipa não deslumbrou pela forma como jogou Mas no futebol moderno é muito importante este rigor tático Marcou cedo e depois controlou o jogo É o final da transmissão do jogo desta noite São as despedidas da minha parte Pedro Souto